Olá, muchachos e muchachas! Vamos aí pensar em nossa classe 3 de espanhol? Bom, eu acho que pela aula de hoje, o aplicativo que mais nos vai ser útil é o El Conjugador, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre verbos e verbos irregulares, ou seja, aqueles que vocês sentem a maior dificuldade. Então, acredito que o El Conjugador vai ser uma ferramenta de grande ajuda para a aula de hoje. Vai lá, pega o livro e abre na página 20. Nostro objetivo é compreender as irregularidades que ocurem em alguns verbos desse presente indicativo, ou seja, a gente vai falar um pouquinho das irregularidades que acontecem com alguns verbos no presente do indicativo. Conforme está aí no livro de vocês, a forma do verbo indicativo, em alguns verbos específicos, o seu radical vai ser modificado, ou seja, vai sair uma letra e vai entrar uma ou duas. No caso dos verbos que nós vamos estudar hoje, as irregularidades de hoje, nós vamos ter um fenômeno que a gente chama em espanhol de diptongación, ou seja, diptongação em português. E por que tem esse nome? Porque eu vou ter a retirada de uma letra para entrar duas novas letras. Vai entrar um diptongo. Por isso, o nome de diptongación. Então, olha só. La forma verbal puede, conjugada en el presente de indicativo, sufre una alteración en su radical. Observa. Poder se cambia a puede. Então, aqui, olha, o verbo no infinitivo é poder, com o. Quando a gente começa a conjugá-lo no presente do indicativo, em algumas pessoas do discurso, essa letra E vai ser trocada... Desculpa. Essa letra O vai ser trocada por um UE. Ou seja, eu tenho a saída de uma vogal para entrar duas novas vogals. Isso ocorre a causa de que, em espanhol, há alguns verbos com irregularidades vocálicas. Es decir, quando conjugados, ocorre um cambio em su radical em relação aos vocales. Há vários tipos de irregularidades. Observa. Então, aí ele está explicando que existe essa irregularidade vocálica. Eu tenho a troca de uma vogal por duas outras vogais. Primeira irregularidade. La vocal O se cambia por UE. Ou seja, eu vou tirar a vogal O e vou acrescentar o de tongo UE. Contar vira... Eu cuento. Segunda irregularidade. La vocal E, en la raíz, se cambia a la IE. Então, verbo pensar. Yo pienso. Nós temos a saída do E e a introdução de um IE. La vocal E, en la raíz, cambia a IE. Então, no caso agora dessa terceira irregularidade, a gente só vai ter a troca de vogais. Tá? Pedir vira... Pido. Observa que estes cambios não ocorrem para as pessoas, nós e vós. Eu cuento, tu cuenta, tu cuenta, tu cuenta. Nós contamos, vos contáis, eles cuentam. Nota que as terminacións destes verbos são iguais que as dos verbos regulares. Para reconhecer os verbos diptongados, pode ser útil pensar no sustantivo correspondente. Se lo há, ou seja, se ele existir. Quando este presenta diptongación, também la apresentará o verbo. Ejemplo. El vuelo. De volar, né? Voar. El sueño. Soñar. Então, o que ele está falando aí pra gente? Toda vez que a gente substantiva o verbo e existe essa diptongação lá na substantivação, ela vai ocorrer também na conjugação do presente do indicativo. A gente não está falando que isso vai ocorrer em todos os tempos e modos verbais. Hoje nós estamos sendo os específicos ao presente do indicativo. Então, isso é uma tática. Pra alguns alunos funcionam, pra outros não. Aí, cada um vai se reconhecer. Se eu sei o que é uma substantivação do verbo, né? Se eu entendi o que é um ditongo lá atrás, quando eu aprendi lá no meu ensino fundamental, essa dica funciona. Agora, se eu não sei o que é um ditongo, se eu não sei o que é uma substantivação de verbo, aí essa dica não vai funcionar. Tá? Então, qual é a outra opção que a gente tem? A professora já colocou aqui, olha. Verbos que sofrem diptongação. De o por o e. Quais são os verbos que vão ter esse problema? Estão listados todos aí. Eu não vou ler com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, todos esses verbos que estão descritos vão sofrer esse processo de diptongação. Tá? Lembrando que, tomar cuidado. Se for decorar isso tudo, vai dar um trabalho enorme. Então, é melhor, quem não entendeu a parte de substantivação de verbos e de ditongo, dá uma olhadinha aí no seu material de apoio. porque pode facilitar muito a vida de vocês. Tá bom? Aqui, nesse quadro, a gente vai ter a troca do e por o iê. E também são vários verbos, dá pra perceber aí. E na 3, a gente não tem uma diptongação formal, mas ela é também considerada uma diptongação por haver uma troca. Que é quando eu troco o e por o ir. Esse tem menos verbos, mas também acontece. Lembrando, gente, o fenômeno da diptongação não ocorre nunca nas pessoas nosotros e vosotros. Tá? As pessoas nosotros e vosotros vai seguir a terminação regular do verbo. Vamos praticar? Façam todos os exercícios que estão aí. E enviem para o meu e-mail até o dia 16 de abril. Haga os exercícios com atenção. Cuídate, estaremos juntos muito pronto. Até a próxima!